Em alegria se fez O dia de pura religiosidade Há um turbilhão de emoções Envolvendo toda a cidade Em uma só voz, em uma só fé Teu povo fiel te espera, ó mãe de Nazaré Nos envolve em tua berlinda de amor E nos conduz para perto de nosso Senhor Faz nascer de novo em nós a esperança E leva-nos em teu colo Como criança As ruas de Belém se enchem de euforia Repletas de devotos, salgando a Virgem Maria E hoje aqui te pedimos a Mãe Divina Abençoa esta obra de Sabina O Colégio Santa Catarina 120 anos de missão Legado de amor que vem do coração As ruas de Belém se enchem de euforia Repletas de devotos, salgando a Virgem Maria E hoje aqui te pedimos a Mãe Divina Abençoa esta obra de Belém se enchem de euforia Abençoa esta obra de Sabina Abençoa esta obra de Sabina O Colégio Santa Catarina 120 anos de missão Pegado de amor que vem do coração Abençoa esta obra de Sabina 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 Legenda Adriana Zanotto